Olha, eu estou aqui no corte do Ana Lás, na residência do senhor José Garcia. E o Garcia já é 80 anos? 80 anos e 7 meses. 80 anos de idade, é meu ouvinte, filho aqui do meu amigo Francisco José. Que pai, Francisco José. E ele estava ansioso para ganhar um rádio, era isso? Era ansioso, ansioso. Tu com aquele chorado de emoção na leg, viu? Fui emocionado, queria chorar já, Samuel. Não, não chora não. Isso aqui, quando eu não vi, quase eu morro. Eu passei 10 internados, capim porque Deus quis, viu? Mas é Deus ou não falha? Deus é perfeito. Deus é paz. E o senhor escuta rádio há muito tempo? Agora, desde eu voltei o rapaz de novo. Desde rapaz de novo? Ele trabalha na roça. Levava o rádio para ouvir. Levava o rádio, mas quando chegava em casa, ele pede o rádio, de noite. E o meu programa, você escuta há muito tempo? Os que eu não tenho, na Serra Rede, não sei o senhor, na Serra Rede, eu preciso sua voz. Na Serra Rede, queria conhecer o Samuel de Lima. Queria conhecer o Samuel. Eu estou agora bastante contente. Aham, é uma felicidade maior minha. Meu sonho realizado. Eu gosto do meu mesmo, menino, que tem o tom de voz massiva. Eu falo ruim demais, é que tem a voz massiva e suave, eu dou bom valor aquela voz sua. Tu não foi, tu é rádio ou não foi seminarista não? Eu fui coroinha, quase 8 anos. Olha onde eu estou, viu? Quando eu cheguei. Quase, mas aí eu botei o filho aí. Eu tenho os irmãos padres. Ah, tenho os irmãos padres. Meu filho é padre, o senhor fica padre. É ele. Você sabe, você sabe só que ele é ali? Vamos já ver. Mas o bom é ter um filho assim, né? Olha, ele diz que ele é religioso. Ele mandou uma mensagem no Facebook, foi lá na rádio para dizer que o senhor estava querendo rádio. Ele é religioso Ele é formado em história Ele é formado em história Aqui é o seu rádio, tá bom? Pra você ouvir aqui o programa Samuel de Lima E você vai agora Poder nos ouvir aí com qualidade Deus abençoe, em nome de Deus Pai Em nome de Deus Filho, gente Santo Amém E aqui quem doou o rádio Foi o Marquinhos ali da Os Motos O Marquinhos não tem nem que ser O pai dele era meu amigo O Soares era meu amigo O pai veio na mão dele Pensava ele lá na conversa dele O Soares O Soares não ressuscitou o sol O senhor lá que eu acompanhei O sol pensava o senhor mais velho, o Soares Ah, certo Dona a dita, mulher dele, tudo O sonho dele, eu conheci o seu Primeiro, eu conheci você Conheci tudo Pois tá aqui o seu rádio Marquinhos, o Marquinhos Lá na hora de conversar com ele o dia Olha aí que legal Tá aqui o seu rádio Vamos pedir o seu filho aí pra guardar E a gente agradece aqui Ao Marquinhos da Os Motos E parabéns em continuar ver o programa Bom negócio, o Marquinhos da Os Motos Eu fiquei feliz Marquinhos é filho do meu amigo Soares Olha aí Mas foi uma satisfação de conhecer Tá bom, 80 anos de idade e 7 meses, né? É, agora em janeiro que chegaram é 81 E tava feliz de ter conhecido o lotô? É um prazer imenso É um prazer, foi mais meu ainda Vamos mandar sim Aqui diretamente no Corte do Ananás Entregando mais um rádio aos nossos ouvintes